Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Ministro da Saúde anunciou a criação de 66 novos serviços de odontologia e ortopedia com atendimento especializado às pessoas com deficiência. A maior parte dos pedidos estavam pendentes desde 2018 e agora um milhão de pessoas deverão ser beneficiadas. O Ministério da Saúde vai repassar mais de 70 milhões de reais por ano para custear os serviços no Sistema Único de Saúde. E pela primeira vez foram lançados guias com orientações para os profissionais de saúde que atuam nas áreas de odontologia e ortopedia. 5 de dezembro é Dia Internacional do Voluntário e para marcar a data foi lançada a campanha Pátria Voluntária. Além de fazer o bem, a ideia é incentivar o trabalho voluntário e a solidariedade em todo o país. Sete milhões de brasileiros dedicam parte do tempo a auxiliar outras pessoas. São os voluntários e para homenagear esses brasileiros, o governo federal lançou a campanha publicitária do programa Pátria Voluntária. Com o tema Fazer o Bem é para você também. A campanha estará na TV, cinema, rádio, internet e redes sociais e traz exemplos reais dessas pessoas que contribuem para uma sociedade melhor e mais justa. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária, lançado em junho deste ano. Segundo a presidente do Conselho do programa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, a ideia é aumentar a participação dos brasileiros em ações voluntárias. Vamos estimular o trabalho voluntário em nosso país. O Pátria Voluntária vai estar presente em todos os estados brasileiros, sempre organizando atividades que aproximem os voluntários de grupos de pessoas que precisam de ajuda. Essa é a essência do voluntariado de nossa missão aqui em Brasília. O ministro da Cidadania explica que o objetivo não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população mais vulnerável. A cooperação e a solidariedade foi o motor do desenvolvimento da sociedade humana, de não deixar as pessoas para trás, de não deixar os que mais necessitam, os mais vulneráveis, os inválidos, as crianças, sem proteção. E isso foi feito de forma espontânea pela sociedade. Está dentro do ser humano o sentimento de compaixão. E esse sentimento é que move o voluntariado. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.